Vamos conferir agora como está a vacinação no Brasil? Os números estão aqui no telão. Vamos lá. Até agora, o Ministério da Saúde já distribuiu para estados e municípios mais de 90 milhões de doses, 174.245. As doses aplicadas ultrapassam 53.624. As pessoas que tomaram a primeira dose ultrapassam 36.355.000. E os brasileiros que tomaram as duas doses da vacina totalizam 17.268.389. Todas essas informações você pode encontrar no site localizassus.saude.gov.br.